Oi gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. O governador de São Paulo dobrou a posta e afirmou que vai manter plano de privatizações mesmo após a paralisação do metrô, da CPTM e da Sabesp. Os trabalhadores protestam contra os planos de conceder as empresas para o setor privado. Tarcísio de Freitas disse em coletiva que a greve é ilegal, abusiva e política. E ainda afeta o cidadão. O governador afirmou também que um estudo inicial sobre a privatização da Sabesp já foi concluído e que as possibilidades para o metrô e a CPTM estão e vão continuar sendo estudadas. A criticada mini-reforma eleitoral que passou ocorrendo na Câmara não será votada a tempo no Senado para valer para as eleições do ano que vem. A proposta que altera as regras eleitorais, flexibiliza a prestação de contas públicas, lei da ficha limpa e também candidaturas para mulheres e negros teria que ser aprovada e sancionada até a próxima sexta-feira. Mas o Senado resolveu adiar para debater melhor o tema. O ministro do STF, Cássio Nunes Marques, suspendeu a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal pela CPMI dos atos golpistas. A comissão investiga se Silvinei atuou para prejudicar Lula nas eleições do ano passado. Nunes Marques disse que o pedido é genérico e que não define quais aspectos seriam investigados. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site da Veja. E se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever nos nossos canais no YouTube e também agora no WhatsApp para ficar bem informado. Até amanhã!